Farmácia Pura Vida, mais saúde, menor preço. Avenida João Durval, seiscentos e vinte. Você dos bairros Brasília, Adenil Falcão, Tomba, Serraria Brasil. Agora você tem preço baixo e muitas promoções. Farmácia Pura Vida. E saia do aluguel agora. Casas a partir de cinquenta mil com parcelas de trezentos e trinta e cinco reais mensais. Condomínio fechado, com piscina, academia, cinema e muito mais. FNR Construtora. Cinquedos de todos os tipos, lindos lançamentos, maior variedade, maior estoque e os menores preços no mercado. Mega Antares, novidades, praça Presidente Médio. Homicídio, Ilha das Cobras, Feira de Santana, duas pessoas mortas a tiros. Você vem aqui com a gente, com a exclusividade em Feira de Santana. Voltamos. Bairro da Conceição, Feira de Santana. Acompanhando aqui a delegacia de Feira. Mais um homicídio, registrado aqui na região. Delegado Luiz Fugueso, no local. Informação, ele tá vendo que se parar de amar de fogo aqui também, nessa localidade. É o Matagal aí, ó. Então nós só tem um imorto aqui dentro e o outro na rua de trás. Casa invadida e homem morto a tiros. Casa invadida e homem morto a tiros. Portanto, o corpo agora será encaminhado ao DPT a fim de ser necropiciado. Que lama aqui poder passar. A dificuldade é muito grande. Essa é a imagem da violência na Bahia. Outro morto aqui, ó. Aqui é a localidade dele das cobras. Segundo morto. Um tava ali, dentro da casa. E aqui tá outro morto. Duplo homicídio em Feira de Santana, bairro da Conceição. Um imorto dentro de uma casa. E outro aqui, em um terreno baldio. Em uma área lagadíssima de um charco, na verdade. Diversos tiros foram deflagrados. Primeira vítima identificada até então por o... O prenome Marcos, 23 anos. O outro até então tá como ignorado. Muitos tiros. Informação de elementos desconhecidos. Deflagrando tiros aqui. Invadindo casa. Como foi o caso do rapaz que foi morto dentro da sua residência. E esse aqui, no meio da rua. Vem comigo agora com exclusividade. Acompanhe o trabalho do delegado Luiz Silgueiras. Na cidade de Feira de Santana. Duplo homicídio, no bairro da Conceição. Localidade Ilha das Cobras. Delegado Luiz Silgueiras. Um homem morto a tiros aqui no meio da rua. E o outro dentro da residência. O que é que você escolheu com sua equipe aqui, doutor? Bem, nós escolhemos que o primeiro foi dentro da residência. Os meliantes entraram e mataram aquele. Na fuga, estavam passando por aqui. Esse aqui foi ver o que estava acontecendo. Escutou os disparos e foram ver o que estava acontecendo. Foi o momento em que os meliantes vinham passando. Alvejaram ele também. Curioso, doutor? Um curioso. Um curioso foi ver os disparos, o que era. E os meliantes acabaram e mataram ele também. Meu Deus do céu. Invadiram uma casa, o outro foi crivado de balas. Os bandidos passavam por aqui. Na hora, ele foi ver o que estava acontecendo e acabou sendo morto. Exatamente. Ele foi ver o que estava... Escutou os disparos, foi ver o que estava acontecendo. E os meliantes aproveitaram e mataram ele também. Você conhece ele, esse rapaz? É Cícero Jesus da Silva. É morador daqui. Morador daqui mesmo, né? Morador daqui. Saiu da residência dele, foi ver o que estava acontecendo e morreu. Em que sua casa... Quem que fica em casa está em paz? Agora, infelizmente, ele saiu, né, doutor? É. Se ele estivesse dentro da casa dele, estava em paz. É isso. O Romaria faz isso que em sua casa está em paz, né, doutor? Infelizmente, ele acabou saindo com curiosidade e acabou sendo morto. Exatamente. É o ditado perfeito. Então, duplo homicídio configurado aqui na região? Não. Assim, foram distintos, né? Foram dois homicídios, mas não foi duplo. Foram separados. Um lá e o outro aqui. Na fuga, eles mataram ele. Mataram um lá e o outro aqui. Isso aqui é uma guerra do tráfico, doutor, aqui na região? Provavelmente, sim. Isso aqui está ligado ao tráfico. Local de Esmo, aqui, ligado ao tráfico. Aquela casa que foi arrombada, aquela porta, né, doutor? Foi arrombada. O perito constatou que foi arrombada. Quantos tiros essa vítima sofreu, doutor? Vários. Aqui foram vários. E o outro também? Também vários. Muito obrigado, doutor Luiz Figueira. Por nada. Boa noite para o senhor. Boa noite. Portanto, aqui o corpo agora está em caminho da necrópsia. Infelizmente, flagrante feira de Santana, aqui do pé, tá meia meia no local aqui também, ó. Exclusividade é com a gente. Agora, o acesso aqui é dificuldade de nós sairmos daqui, viu? Muita lama, buraco, área lagadiça aqui. Mas, quando nós desenvolvemos o nosso trabalho, não existe dificuldade para levar informação a você. Portanto, a vítima identificada aqui, esse terreno, essa área aqui, a lagadiça. Cícero José da Silva, 38 anos. O endereço está com uma vinda de Antônio Sérgio Carneiro, bairro de São Tônio e Traseiros. O corpo agora será encaminhado a necrópsia em feira de Santana. Cícero José da Silva, 38 anos. E ao lado do Shopping Boulevard. 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 E ao lado do Shopping Boulevard.